Nós dois se encontra fogo na mar e o Ana Afrodite, ela é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar Não perde o foco das suas responsabilidades, mas em matéria de sexo ela tem habilidade Cê sabe bem quem são os seus amigos de verdade, então vamos foder gostoso sem forçar a intimidade Hoje é ator meu no final de semana, eu escolho que a roupa bolsa ou a grava Barão morde se andar na prancha, eu vou acordar novinho da lancha Lá bem de frente, essa bunda enorme só cabe na minha frente Ver você dançar que esses otários me ofendem Faz eu me lembrar daquele vídeo que tô mandando na DM Pensando que meu piru era o peste Fudendo gostoso segurando minha corrente Baby tá ligado, pô, eu não nasci no leme Vem de São Gonçala onde o crime não é o creme Pra tu achar que me engana Vem se fazendo de santa Eu sei que tu é malandra Gosta de foder na onda Nós dois se encontra fogo na mar e o Ana Afrodite, ela é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Olhos de cegana, oblíqua, dissimulada Olhos de quem percebe tudo, tudo, sem dizer nada Ela me falou, eu sou escorpiana Pelo amor de Deus, você pega a rente nem se ama Me falou, chamando, você tá fazendo drama Deixa a porta aberta que tu volta pra minha cama Sereia, te encontrei na areia Fumando no posto nove, três e meia Eu vim de bango, pô, pô, fazer meu pé de, meu pé de meia Nosso amor é chave de cadeia A novidade vem da zona oeste da cidade Sufo no centro, a Santa Cruz, no trem, sagacidade Ela é linda, mas não tem nome na bolsa dela Seda, isqueiro, telefone, boldo e maquiagem Me beijar na boca, sua louca Sereia, me incendeia Te leio sem tirar sua roupa Te vejo em cores de almodova Ela muda na lua cheia Cai no canto a game uva Dama das meia, noite e meia Nós dois se encontra fogo na marijuana Afrodite, ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado quando o tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Filha da puta rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Ver que tu virou puta com o tempo Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Pareceria no meu carro, bicho Feita minha tropa vai ficar fudido Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Pareceria no meu carro, bicho Feita minha tropa vai ficar fudido Nós dois se encontra fogo na marijuana Afrodite ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia, que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia, cuidado quando o tubarão vai te pegar